Nesse domingo, dia 22, ocorreu a aplicação do primeiro exame de qualificação do vestibular 2009 da UERJ. E nós da TV UERJ estivemos presentes. Os portões foram abertos às 8 da manhã, mas muito antes disso os candidatos já começavam a chegar e mostravam diferentes expectativas sobre a prova que estava por vir. Muito, muito nervosa demais. Mal dormia. É complicado. Tranquilo, cara. Vai vir o ar com certeza aí. É uma prova que, assim, pelos temas, pelas comemorações desse ano, basicamente mostra que é uma prova muito previsível. Não, eu estou tranquilo. Já fiz umas outras vezes e... normal. Achei que eu não fosse ficar nervosa, mas eu estou meio nervosa sim. Sei lá, quando chega aqui dá aquele nervosismozinho, sabe? Ontem eu estava tranquila, mas hoje eu estou meio nervosa. Quanto mais a hora da prova chegava, mais apressados eles ficavam. Às 9 horas em ponto, os portões foram fechados. Fechou os portões da UERJ. Ninguém mais entra. Acabou a prova. E teve quem não conseguisse chegar na hora. Caso de William, que veio de cascadura, mas chegou atrasado. Foram mais de 75 mil candidatos inscritos. A prova já começou. E enquanto eles testam os conhecimentos do lado de dentro, a ansiedade fica aqui, do lado de fora, com os pais dos alunos. Chorei um pouquinho. Agora é a sorte, né? Ela se preparou, mas agora é um conjunto de coisas, né? O equilíbrio dela, se ela conseguir se manter a emoção lá, ela vai conseguir ser bem sucedida. Esse ano, a UERJ optou pela identificação por impressões digitais, para evitar fraudes e ilegalidades. E a segurança é a palavra de ordem aqui do vestibular. Os celulares ficaram lacrados. O sistema de impressão digital, como você viu aí, vai ser utilizado. E nem para ir no banheiro, eles podem vir sozinhos. Como você pode ver, aqui está fechado. E eles só podem entrar com a autorização de um fiscal de prova. Os deficientes físicos e portadores de necessidades especiais, também estiveram presentes para fazer a prova. E ficaram em salas especialmente reservadas para eles. Durante a prova, reinavam o silêncio e a concentração. Os candidatos tiveram que responder a 60 questões, baseadas no tema Juventude e Política, remetendo ao ano de 68, relacionando-o com questões atuais. E para quem perdeu a primeira prova, vão ser abertas as inscrições para o segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ. Isso vai acontecer entre os dias 1º e 21 de julho. A prova será aplicada no dia 14 de setembro. Marcos Nascimento, para o telejornal UERJ Online.